Então, Angela, o ajuste do selim, né, ou também chamado banco, a gente vai verificar a tua altura, que é 1,54 que eu vi na ficha, e a gente vai fazer aqui na altura do ossinho da bacia, né, que é o mais recomendável. Pode ser que por uma pequena variação, às vezes, as pessoas preferem optar por um pouquinho mais baixo do que isso, mas não tão mais baixo porque pode prejudicar a questão dos movimentos, né. Então, a gente vai verificar nesse momento se a altura está adequada. Acho que precisa subir um pouco, né. Chuto mais ou menos por aqui, aí você vai fazer um pequeno teste. Pode dar uma voltinha até ali no outro lado, depois você retorna. Está adequado? Está. O capacete, assim, ele abre aqui, né, então a gente faz esse ajuste, é importante que fique confortável, senão tu vai sentir uma pressão no lateral e vai te gerar um desconforto. Acho que agora ficou melhor, né. Para passar a marcha, é com o indicador, para trás. Aí a gente vai fazer isso para deixar a marcha igual, porque a gente não deve trocar a marcha parado e aí só em movimento mesmo. Beleza. E aí Se inscreva. Então, eu sou dentista e a gente entra naquela rotina do trabalhar intensamente e esquecer de cuidar de si. Depois de 10 anos sem praticar exercício nenhum, eu comecei, fiz aerobox, fiz musculação e fazia por obrigação porque o meu corpo começou a pedir. Comecei a ter dores aqui, dores ali e o pedal, como falei, começou com uma brincadeira e acabou virando um prazer. E aí E aí A gente está indo caminhando em direção a vocês. A gente tem uma equipe que é bem qualificada. A gente costuma ter os condutores líderes, que são aqueles que vão pedalar, que eles vão ter a percepção de qual é a proposta do passeio. O que é que deve acontecer dentro do passeio, que foi, no caso, o exemplo de hoje. Mato Grosso, tirado para o fundo. 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 Como nós estamos na região colonizada, na grande maioria peletinha dos italianos, o grande produto da gastronomia que fica em voga é a questão do vinho. Então, geralmente, em um desses passeios, a gente vai estar falando, com certeza, no produto vinho, vai estar apresentando a gastronomia, a questão histórica aqui da região, e a questão é que a gente consegue, através da atividade física e de uma proposta inovadora e diferente, apreciar de uma forma melhor aqui a região. Eu sou proprietária aqui da Casa da Erva Mate, e aqui a gente explica para as pessoas a produção, que é uma produção artesanal, e depois tem o chimarrão, e a gente fala de todos os benefícios da Erva Mate. O passeio de bicicleta é um quadro, uma obra de arte que ela vai se pintando no decorrer do trecho. Então, a gente já teve pessoas que largaram a bicicleta num determinado trecho e se propuseram a fazer uma caminhada, já houve pessoas que tiveram que ir para o carro de apoio, mas sempre que a gente teve o feeling que achou que dava para a pessoa continuar, não, agora é um trajeto de uma distância tal que você pode estar continuando. E agora eu vou mostrar para vocês a planta da Erva Mate. A gente colhe sempre o galho, assim, o galho e a flor, para ir para a produção. Porque a Erva Mate, em Natura, ela é muito diferente do que ela processada, não tem nada a ver. E até... Nunca chorou ela? Mastigava, né? Mastigava. Mastigava. É, então. Masca uma folhinha. Pode. Isso aqui tem gosto de couve. Porque a folha em Natura tem muita cafeína, então ela te dá força, ela te dá energia. É como se fosse a Coca na Bolívia, né? Mesma coisa. Então, esse é um sistema muito antigo, né, de produção. Então, a Erva Mate é uma planta nativa, descoberta pelos índios Guaranis. Os Guaranis mascavam a folha em Natura e os jesuítas é que ensinaram os índios a secar e a tomar a infusão. Então, desde lá, existe a bebida chimarrão, que eles chamavam, o índio chamava a erva mate de caá, que quer dizer erva nativa. Faz o fogo embaixo deste cilindro, movido pela roda d'água, que é a sapecadeira. Então, na sapecadeira, a gente coloca a erva mate aqui dentro, ela vai girando até cair lá do outro lado. Depois que a erva mate passou no sapeco, ela é posta na estufa para terminar de desidratar. Depois de 12, 15 horas que a erva mate está desidratada, ela é passada por esta máquina que se chama de cancheador. O cancheador, ele é um triturador que dá uma quebrada mais grossa e do cancheador, a gente ensaca toda a erva mate e vai para a parte final, onde a erva mate vai ser socada. Então, nós vamos ver aqui dentro. Esta erva mate que já passou pelo processo lá fora. Depois da erva mate cancheada, a gente usa o socador para dar o ponto de tomar o chimarrão. Na verdade, a erva mate, sim, ela é natural aqui do Rio Grande do Sul. Ela foi descoberta pelos índios guaranis lá nas missões. A erva mate, como ela se propagou? Pelo pássaro. O pássaro come a semente e ele defeca. Então, onde ele defeca, ela nasce, porque a semente da erva mate tem que passar por um processo de fermentação. Então, assim, ela foi se espalhando. Este socador, então, ele é de 1920. Existe a planta macho e a planta fêmea. A planta fêmea dá muita semente. Então, eles estão usando a planta macho justamente porque ela dá o ano todo. Então, agora eu vou explicar como a gente prepara o chimarrão. Então, eu coloco a erva mate na cuia até onde ela começa a estreitar, fecho, viro, agito um pouquinho para a erva mate se colocar, volto e deixo a cuia mais ou menos a uns 45 graus aqui, ó. Coloco primeiro água morna, porque se colocar água quente direto, o chimarrão, a erva mate, ela queima, ela altera o sabor. E deixa um pouquinho para a erva mate inchar. É bem rápido, é só para molhar a beiradinha para ela não cair. Depois é que eu acrescento a água quente. 70 graus no máximo. Quando ela começa a fazer aquelas bolinhas pequenininhas que ela começa, a chaleira começa a esquentar, a fazer o barulhinho. E começa a fazer aquelas bolinhas bem pequenininhas. A bomba usa-se um filtro para não passar o pozinho da erva mate. Fecho. Coloco a bomba ao meio. Gira aqui do ladinho. Solta. E as propriedades do chimarrão, então? Ele é altamente digestivo, diurético, combate o mau colesterol, antirradicais, tem ferro, fósforo, potássio, magnésio, ativa a circulação, ele é estimulante, ele inibe a fome, é um cicatrizante natural. Quem não pode tomar? Pessoas hipertensas, que tem problema de pressão alta, pessoas que tem labirintite, justamente pela cafeína e gestantes. Isso à noite não é recomendado por quê? Pessoas que tem problema com insônia, não pode porque ele tem cafeína. Então, a pessoa não vai conseguir dormir. A gente acredita na bicicleta, percebe que ela constrói relações diferentes, relações, eu diria assim, verdadeiras, com um propósito de amizade, de parceria. Muitas vezes a gente está pedalando e vê que tem um ciclista parado, trocando um pneu e passou um outro cara que não tinha nada a ver com a história dele, parou ali, está tudo certo, tudo bem e tal, né? Então a gente percebe que é bem prazeroso se propor a fazer essas atividades físicas. A gente veio aqui pra Bento Gonçalves em busca do hospital de bike que a gente, pesquisando na internet, achou o programa. Achamos muito legal a iniciativa. Fizemos hoje o Caminho das Pedras, de 27 quilômetros, uma rota lindíssima. Aconselho e recomendo a quem gosta e a quem não gosta, porque ele também dispõe de bicicleta elétrica pra quem não tem resistência pro percurso. E ficamos fascinados com a região. Eu já morei aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vai e esquece de quanta beleza o nosso estado tem. Não é necessário que seja um atleta 100%, porque a gente conta sempre com uma estrutura de apoio, seja ela o carro equipado com o rebote, nós temos também na estrutura a presença de bicicletas elétricas. Se tira do mundo ali, onde você é pressão, é número, é meta, e te coloca no mundo onde é você, o suor e a bike, e a natureza. Então vale muito a pena pedalar. Hoje, por exemplo, a gente fez 21 quilômetros de cultura, de história, de suor, de novas amizades. O leite de ovelha, ele tem um teor de proteínas. A principal vantagem dele é o teor de proteínas, que é bem mais elevado do que o leite de vaca. Ele tem praticamente o dobro de proteínas do leite de vaca. As proteínas, então, elas trabalham como construtoras do nosso organismo, na formação dos músculos, cabelo, pele. Ele tem também um teor mais elevado de gordura, porém essa gordura, ela é uma gordura mais insaturada, pode ser considerada uma gordura mais saudável, porque as gorduras insaturadas são aquelas que, inclusive, fazem parte dos grupos dos ômega, que são as gorduras benéficas ao nosso organismo. Então pode-se dizer que a gordura do leite de ovelha é mais benéfica ao nosso organismo do que a gordura do leite de vaca. Os produtos da Casa da Ovelha, em sua maior parte, são isentos de lactose, a gente faz a hidrólise de lactose. Alguns produtos ainda contêm, por dificuldades técnicas, que são os doces, porém, toda a nossa linha de iogurtes e queijos é isenta de lactose, livre de lactose. Hoje nós estamos com uma gama de 50 produtos derivados do tomate, porém, mantendo a origem da época, que são produtos artesanais, sem conservantes, sem nada. O tomate, na realidade, é devido ao licopeno e os antioxidantes para a nossa pele, ele é excelente. E o tomate, hoje em dia, também cultivado organicamente, ele tem muitos outros, para a nossa saúde e muitas outras propriedades. Temos o molho temperado, também, que ele tem sal, salsa, cebola, alho, alecrim, manjerona, pimentão, que tem essas propriedades todas. Todos eles são colhidos na nossa horta. Nós temos o molho brusqueta, que ele é mais apimentado, a pessoa também tem a possibilidade de degustar lá no nosso varejo. Temos o tomate natural, o vinagrete, aqui temos o molho com tomate seco. Depois, aqui temos o ketchup. Temos o molho chutney, que ele é um molho indiano, geralmente consumido com carnes e ele tem o gengibre. Temos os pestos, feitos com tomate seco, que são utilizados aqui no nosso restaurante também, que é com amêndoas, azeite de oliva e o tomate seco ou desidratado. Essa aqui, geleia, é sensacional. Nós temos até tomate maduros, que é algo normal, como se diz. Mas essa aqui, com tomates verdes, ela tem todo um sabor diferenciado. O tomate em calda também é uma novidade. Temos o licor amaretto, temos o licor limoncello, que também... O limoncello é um licor realizado também na época dos imigrantes. E você não vai para a Itália se não sai de lá tomando um licor limoncello. O Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, ainda disponibiliza ao turista outras atrações e locais para experimentar a gastronomia da região. Todo o percurso pode ser feito de bicicleta. O circuito conta com opções de 7, 14 e 27 quilômetros. O que tal ir de bike ainda oferece roteiros no Vale dos Vinhedos, Rio das Antas, Estrada do Sabor e Salto Ventoso. É uma ótima maneira de se divertir, conhecer pessoas e ficar cada vez mais saudável. Meu nome é Alice, eu sou cozinheira do restaurante Del Pomodoro. Na maioria dos nossos pratos, a gente usa o tomate nas saladas, nos molhos e o tomate recheado, que vai ser o que nós vamos fazer hoje, o tomate recheado. A gente tira a polpa do tomate com uma colher. É facilzinho. Nós recheamos o tomate com espinafre, molho branco e requeijão. Um molho de espinafre, a gente põe na água quente. Após de fermentado, ele vai na água fria, para dar o choque térmico. Assim, todas as vitaminas do espinafre, que é riquíssimo em ferro, ficam presentes na folha. Após essa etapa, a gente vai escorrer esse espinafre. Tirar o excesso de água dele. Agora a gente pica o espinafre. A gente reserva esse espinafre. E vai picar uma cebolinha, para dar um temperinho no espinafre. Para um molho de espinafre, a gente usa uma cebola média. A próxima etapa, então, é fazermos a fritura dessa cebola. Uma pitada de sal. Com parceria com a Casa do Tomate, a gente adquire deles o tomate seco, para fazer o arroz com tomate seco. E o pesto de tomate seco, que é servido no couvert, com pão colonial. A maioria dos produtos que a gente vende no restaurante, são do Caminhos de Pedra, do roteiro. A cebola estando dorradinha, a gente acrescenta o espinafre. Acrescentamos o molho branco. O molho branco é feito com um litro de leite. Em torno de 80 gramas de manteiga, 80 gramas de farinha, 20 gramas de sal. Eu, particularmente, gosto de pôr uma folhinha de louro e um cravinho da Índia, para dar um sabor especial. E o requeijão. O requeijão, a gente compra pronto, aquele com amido de milho. Misturamos, então, os ingredientes. A gente acrescenta, então, o bacon. O recheio já está pronto. Agora, então, vamos rechear os tomates. Colocar em forma, 5 minutinhos de forno. Os tomates prontos, 5 minutos de forno pré-aquecido. Passados 5 minutos, então, vamos tirar os tomates do forno. Faz parte do nosso cardápio, que inclui 12 pratos, numa sequência de pratos. Muito bom. Especial. Medical TV, a vida e a medicina.